Oi, eu sou o Pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu vou jogar Toro of Hell depois de quase um mês. Será que eu fiquei mais noob ou será que eu continuo pro? Pelo menos vocês viram que eu era pro, gente. O que vocês acharam do meu novo visual aqui, tanto no vídeo real quanto no Roblox, que a minha skin está de Halloween. Eu estou aqui com vários membros do canal e amigos. Então, pessoal, bora lá jogar pra ver se eu tô noob ou se eu tô pro, gente. Eu não sei, eu sinto que eu tô noob. Por quê? Porque faz tempo que eu não jogo, gente. Eu vou até usar o Shift pra ver se vai dar boa ou se vai dar ruim. Quem me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe que eu era boa, assim, que eu passava super rápido. Mas vamos ver, se eu passar de primeira aqui, eu acho que eu posso me considerar pró, gente. Agora, se eu morrer assim fácil... Aí a coisa vai complicar. Meu Deus do céu, gente, eu estou... Ah, socorro! Não! Eu ia falar que eu estou aqui de vampirinha... Já temos um ponto aqui pra dizer que eu sou pró, mas vamos continuando. Vai que eu melhoro, né, gente? Ou talvez... Ou talvez é pior. Gente, calma aí, eu não tô concentrada. Gente, vocês não acham que essa minha skin ficou parecendo com a Bella Porte? Acho que é assim que fala. Aquela que canta no TikTok, gente. Ah, eu esqueci o nome da música dela. Mas enfim, gente, eu tô achando essa skin muito parecida com ela. Socorro! Vamos lá, gente. Será que tem alguém que já passou? Não, ninguém ainda passou. Misericórdia. Ok, temos 4 minutos, então tá de boa. Meu Deus, que saudade de jogar Tower, gente. Vamos lá. Tem muita fase nova. Quer dizer, essa aqui não é... Foi teclado, gente. É sério, foi teclado. Eu cliquei, mas não foi. Porque assim, ó, começou o momento na taxa. É explicativa. Eu limpei as minhas teclas hoje. Eu tirei todas as teclas do teclado pra poder limpar. E daí, algumas não funcionaram. Gente, só não vou dar skip. Porque eu acho que é o David que tá lá em cima já. Então, eu vou tentar mais uma... Gente, não é possível que eu não cheguei nem na metade. Eu acho que isso é falta de shift. É falta de shift, gente. Sério, não... Não é que eu tô noob, não. Gente, será que eu tô noob? Sim. Não é possível que eu esteja noob. Vocês se consideram pró ou vocês se consideram nobes, assim, no tower? Olha, gente, assim... Eu me considerava pró, assim, numa época. Porque eu jogava muito. Mas agora, eu tô me sentindo um pouco nobe, assim. Eu desaprendi, gente. Eu desaprendi. Não, 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 não. Calma. O problema é aquela fase ali, gente. Aquela fase ali, ela tá com... Tá dando... Tá dando... Erro. Calma. Se alguém passou, eu passo também. Calma aí. É que a gente... Ah! Era aqui o esquema, gente. Tava tudo aqui. Gente, que fase é essa? Misericórdia. Tá, tem um ventilador aqui. Eita! Tá. Ok. Acho que não é tão complicado assim. Ou talvez seja não. Foi de boa, foi de boa. Meu Deus, eu tô muito lerdas. Será que eu sei cortar caminho? Pelo menos... Ah, gente, ó. Eu sei cortar caminho. E vai um ponto aí pra... Pra minha prosi... Prosi-se. Meu Deus. Olha, tem alguém lá em cima já, hein, gente. Olha, eu tenho dois... Três minutos. Não, dois minutos. Vamos dizer assim. Pra eu chegar no final. Mas eu morri, gente. Eu não acredito. Meu Deus. Voltamos às origens, gente. Voltamos às origens. Natasha Nobe aqui no canal. Mas pra quem tá torcendo ainda pra minha prosi-se voltar nesse vídeo. Eu nem sei se existe a palavra prosi-se. Não. Mas a minha prosi-se vai voltar. Eu vou perguntar. Posso skip? Gente. Meu Deus. Tem uma menininha subindo. Mas tem uma lá que já ganhou. Não sei. A Ju Flaminho pergunta se pode ativar. Gente. Meu Deus. Tô caindo aqui de madura. Mas vamos lá, então, pra próxima torre. Vamos lá, então, gente. Ninguém se manifestou aqui. Vamos lá, então, passar. Agora eu vou passar de primeira. Vocês vão ver. Vocês vão ver que eu vou passar de primeira. Ó, essa fase aqui é facinho. Facinho, facinho, facinho. Só ir de boa. Ó, essa aqui é outra que é fácil. Vai lá, Teti. Teti Gamer, Teti Aronha. Você consegue. Ó, aqui é a fase antiga. As fases antigas eu me garanto, gente. Por quê? Porque essa aqui eu já tô manjada, entendeu? Mas eu vou esperar, porque eu não vou me arriscar. Calma. Ai, 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 por favor. Gente, eu tô com medo de jogar. Eu não tinha medo de jogar. Tinha uma época que eu amava jogar Tower. Que eu ficava todo dia jogando porque eu achava que... Desestressante. Agora eu estou achando desestressante novamente. E é isso. Um beijo da Anitta. Gente. Calma aí, Brasil. O que que está rolando comigo hoje? Eu vou chorar. Eu também vou chorar, sapinho. Eu também vou chorar porque tá difícil hoje, hein? Se eu passar essa torre, eu mereço o quê? Eu mereço o seu like e a sua inscrição, ok? Tá bom. Assim, eu era pró porque eu conseguia fazer até uns negócios de cortar caminho. Assim, umas coisas bem doidas. Mas com o tempo a gente fica velha. Aí a gente aprende a jogar, entendeu, gente? Aí. Mas, meu Deus, não pulou. Não vai dar, não. Eu tenho cinco minutos. Eu vou passar isso aqui. Nem que... Não, gente. Impossível. Impossível que eu seja tão ruim assim. Eu tava quase na vermelha de novo. Calma. Aqui eu vou ir rápido. Uh! Meu... Que ódio. Eu conseguia fazer isso. Ai! Não tem cinco minutos. Não, gente. Não. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. É minha meta. É minha meta passar essa torre. Se eu não passar essa torre, eu vou ficar muito triste. É as asas, gente. É as asas. Eu tenho certeza que o problema é as asas. Elas estão tampando a minha vista. Eu vou tirar essa coisa da minha cabeça daqui a pouco. Porque tem muito efeito, gente. Muito efeito me atrapalha. Atrapalha a minha visão. Calma. Aqui. Aqui e aqui. Ok. Vamos com calma. Com toda a cautela do mundo. Por que eu fui resolver colocar essa skin de Halloween? Justo hoje. Ó, gente. Tá. Os inscritos estavam me esperando. Obrigada. Gente, os inscritos são um amordizinho. Calma. Vai, Natasha Garra. Pelo amor de Deus. Ai, foi. Gente, não. Se agora não fosse, eu ia chorar. Que fase é essa? Calma aí. É só se tacar mesmo? É só se tacar? Ah, é só se tacar. Ok. Eu preciso praticar mais meu parkour. Porque depois desse vídeo eu tô descobrindo que eu tô uma decepção, hein? É verdade. Ixi, gente. E agora? Não dá de passar. Vamos de skip. Vamos de skip. Agora é essa torre. Essa torre é que tá valendo, gente. Aquela lá era só um teste. Nossa, se eu soubesse que não dava pra passar, eu já tinha dado skip há muito tempo. Quer dizer, talvez dava pra passar, mas eu não quero me cissar com isso. Olha, eu vou passar essa aqui agora sem morrer. Quem duvida, vai ficar duvidando. Gente, até aqui tá ok, ó. Já tamo na metade do tower. Já tamo de boa na lagoa. Deixa eu dar uma analisada. Deixa eu olhar pra cima. Eita, gente. Aquela azul ali vai me lascar. Ui. 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 Tá, por onde eu vou? Eu vou... Eu vou por aqui. Não, não, não! Por quê? Gente, não pulou. Que ódio desse teclado, gente. Não. Gente, agora eu fiquei chateada. Agora eu fiquei chateada porque eu cliquei. Eu cliquei. Será que não pegou no vídeo o movimento dos músculos do meu braço clicando? Porque eu cliquei. Eu vou por aqui. Não, não, não! Não, mas como eu sou brasileira, eu não desisto, gente. Eu não desisto. Aqui ó, tô até numa vibe no Brasil, essa fase. Então, eu não vou desistir. Vamos lá. Vamos de novo. Gente, a Ju já tá lá em cima. Gente, isso aí. A Ju aqui superando todos. Calma. Aqui. Ok. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Esse teclado tá estranho, gente. Não consegue, né? Gente, eu tô ficando revoltada com esse jogo. Vamos lá, Raíssa. Vamos lá. Ai, 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 ai. Por que que eu tô com medo de passar o Thor, gente? Daqui a pouco eu vou colocar a skin de Natasha Panda. Daí vocês vão ver que eu vou conseguir passar. Mentira. Agora vai ser pra valer, gente. Nos cinco minutos. Cinco minutos. Se esse negócio pular, pula, por favor, gente. A cada pula é um medo diferente. É um ataque no coração. Então, calma. Vou pular aqui. Vou pular aqui. Gente, eu... Ai, quase que eu não agarrei o negócio. Ai. Ai, ai. Ai, gente. Quase não pulou. Vocês viram? Não pulou. Eu vou clicar com toda a minha força nesse teclado, gente. Aqui. Tô na verde, gente. Tô na penúltima. Olha, se eu ganhar essa partida, eu vou ficar muito feliz. E você vai ter que deixar muito like e compartilhar pra todo mundo, hein? Por favor, teclado. Não para de funcionar agora. Não para, teclado. Obrigada. Última fase. E é a mais difícil ainda. E a Ju tá lá. Bem feliz dançando serelepe. Calma. Aqui. Aqui vai ser vida louca, né? Aqui vai ser vida louca. Calma, deixa eu analisar. Ai, 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 ai. Por que que eu tô indo de lado? Eu não sei. Eu não sei. Não, quase. Não, não, não. Não, não. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. O tempo está passando, mas nem tudo está perdido. Obrigada, quem comprou mais tempo. Não, gente. Meu Deus. Quem é essa pessoa? João Flamingos, olha, coraçãozinho pra você. Vamos lá. Agora eu tenho cinco minutos. Cinco minutos, Natasha. Não vou decepcionar vocês, gente. Prometo que eu não vou... Calma. Não. Não. Que ódio, gente. Vai, Nath. É, gente. Pelo visto, eu acho que nesse vídeo descobrimos que eu estou noob no Tower e eu não ganhei nenhuma partida. E, gente, meu Deus, eu estou com vergonha. Mas você tem que deixar o like nesse vídeo, mesmo assim, pra me ajudar, pra me dar apoio, pra eu não ficar triste, gente. Sério, se vocês não deixarem o like, não se inscreverem no canal, eu vou ficar muito triste. E tem que compartilhar pra todos os seus amigos, pois estamos rumo a dois milhões de inscritos. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um enorme beijo aqui, ó. Para os membros que jogaram aqui comigo, se você quer se tornar um membro também, é só clicar aqui embaixo do vídeo em Seja Membro. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.